Olá, sejam bem-vindos à série de vídeos Animais de Poder de A a Z. Hoje com mais um vídeo da série. O Condor. Este é um animal considerado sagrado no Pegô. Tem as características semelhantes às da Águia, com o adendo de que além das que já foram mencionadas na Águia, possuem também a conexão com as alturas do mundo, as alturas do mundo superior. Traz também a mensagem para aqueles que são agraciados com a ajuda de que devem voltar um pouco de seus voos, que às vezes estão um pouco altos demais. E como Ícaro, que com sua ambição quis ir perto do sol e queimou a ceia de suas asas, levando um grande tombo até o solo, essas pessoas podem quebrar a cara em suas grandes ambições. condições. Muitas vezes é melhor ir mais longe do que ir tão alto. Lembre-se sempre dessa grande máxima. Qualidade é sempre melhor do que quantidade. E essa é a energia que o Condor traz com esses grandes avisos para todas as pessoas que têm a chance de poder vê-lo em seus sonhos, em suas visões, jornadas. Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe com seus amigos. E visite nosso site www.filosofiazen.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí